Bom dia, dia 4 de setembro de 2019, Embriologia Geral GSA 107, para as turmas 23A e 23B, hoje nós vamos falar sobre gametogênese. Gametogênese é a formação dos gametas. Antes de falar da gametogênese propriamente dita, eu gostaria de lembrar para vocês um pouco sobre a estrutura dos cromossomos. É importante a gente falar isso, porque nem sempre a gente sabe e tem nomes parecidos que podem gerar confusão. Então vamos falar sobre cromossomos. Cromossomos são moléculas longas individualizadas de DNA. Nós temos um número, cada espécie tem um número específico de cromossomos. Então o que vai definir se você é da espécie X ou da espécie Y, pelo menos nos animais superiores, é o número de cromossomos. A nossa espécie tem, então, ela é DNA, a nossa espécie tem 46 cromossomos. Na realidade, nós temos dois conjuntos, dois conjuntos, de 23. Então nós temos duas vezes 23, 23 que nós ganhamos do nosso pai e 23 que nós ganhamos da nossa mãe. Perfazendo, então, 46. Saúde. Posso fazer uma outra separação, uma outra divisão desses cromossomos. Eu tenho 22 que são autossomos, que cuidam das características do meu corpo. 22. E tenho um par que é o chamado sexual. Esse sexual, ou é XX, no caso da menina, e XY, no caso do menino, que é o sexo que a gente chama heterogamético. Pode formar gametas diferentes. Já que eu falei de gameta, o que são gametas? Gametas são células especializadas que vão transportar esses cromossomos para ocorrer a fecundação. Então, eu tenho um gameta masculino, que é o espermatozoide. E tem um gameta feminino, que as pessoas chamam popularmente aí, a gente vai ver que hoje não é isso. As pessoas chamam de óvulo. Tá? Vamos colocar entre aspas aqui. A união do espermatozoide mais o óvulo vai dar uma célula com 46, que as pessoas chamam popularmente de zigoto. Hoje nós vamos ver que essa célula aqui, que vem da união do espermatozoide com o óvulo, na realidade, ela não é o zigoto. Ela é o óvulo. E o gameta feminino tem outro nome. Tá bom? Então, depois a gente, no decorrer dessa aula, a gente vai aprender isso. Antes de falar sobre isso, eu quero contar para vocês sobre a estrutura dos cromossomos. Então, o cromossomo é uma longa molécula de DNA. Lembra? A molécula de DNA, saúde. É uma molécula dupla hélice. Então, a gente encontra a molécula de cromossomo assim. Elas ficam enoveladas. Lembra? Formando grupos que estão mais amarradinhos, que a gente chama de heterocromatina, que não são ativos. E grupos mais soltinhos, que é a eucromatina, que é ativa. Lembra disso? Cromatina, croma, vem de corpo. Cromatina é o conjunto de cromossomos que eu tenho numa célula. Então, cromatina é isso. Tudo bem? Cromatina. Vou colocar os nomes aqui, tá? Cromatina. E vocês vão anotando o significado. Então, cromatina é o conjunto, saúde, de cromossomos que eu tenho numa determinada célula. Os cromossomos, em consequência cromatina, têm cor naturalmente. Então, por isso que recebe esse nome. Quando a gente pega uma célula... Já viu quando você faz aquele teste lá no colégio, alguns de vocês devem ter feito, que tiram o esfregaço, pegam um cotonete e passam na boca, no interior da boca? A pelinha sai, ela sai com muita facilidade, ela sai e você pega aquilo e põe no microscópio. Normalmente o professor faz aquilo sem fazer uma coloração. Porque coloração gasta dinheiro, leva tempo, etc. Então, ele faz sem coloração. E quando faz, você vê uma coisa meio branca com uma bolinha. Essa bolinha é o núcleo. O núcleo já tem uma cor presente, porque a cromatina tem cor naturalmente. Tudo bem? Então, molécula de DNA é isso. Se eu for... Quando a gente entra na divisão celular, ela vai ficar enovelada. Então, ela vai ficar assim. Certo? Vai ficar assim. Aí, essa é a molécula normal. Durante o processo de divisão celular, na fase que a gente chama S, ela é dividida em duas. Formam-se duas. Assim, ó. Tá? Juntinhas. Essas duas moléculas, cada uma delas é chamada cromátide. Ou cromátide irmã. Tá? Então, cromatina. Cromate. Ok? Esse é um cromossomo. Formado por uma cromátide irmã só. Tá vendo? Esse também é um cromossomo. Formado por duas cromátides irmãs. Também um cromossomo. E isso é importante para vocês entenderem o que vai vir depois. Tá? Então, cromossomo é a molécula de DNA. Se ela não está duplicada ou se ela estiver duplicada. A gente chama isso de cromossomo. Tá? Ok? Tudo bem? Outra coisa. Cada conjunto de cromossomos, a gente recebeu um do nosso par e um da nossa mãe. A gente chama o conjunto de uma ploidia. Uma ploidia. Ploidia é o conjunto de cromossomos. Ploidia. Quando você tem dois conjuntos, uma ploidia mais uma ploidia, você é chamado de diploide. Mais uma palavrinha aqui para nós, cantinho. Se você tem, ao invés de dois conjuntos, se a célula, ao invés de dois conjuntos, ela tem um só, ela é chamada de aploide. Mais uma palavrinha para o nosso embrionário. Embrionário. Aploide é um conjunto? Embrionário. Quer dizer, dicionário de embrionário. Ok? Tá? Aploide é um conjunto só. Então, em cada célula nossa, nós temos dois conjuntos. Cada célula do nosso corpo. Tá? Dois conjuntos. Um que veio do meu pai, um que veio da minha mãe. Tá? Então, eu tenho 23 mais 23. Se eu olhar, na realidade, eu tenho assim, os cromossomos contados assim. Um, dois, três, até o 23. O cromossomo 1, esse eu vou colocar que é o conjunto do meu pai. Eu tenho um equivalente ao da minha mãe aqui, ó. Um, dois, três, e assim vai. Tá? Claro, faz sentido, né? Então, eu tenho um cromossomo que é denominado número 1. E tenho um cromossomo que é denominado número 8. Na realidade, eu tenho pares, né? Esses pares, os pares são chamados de... homólogos. Cromossomos, homólogos. Faltou uma palavrinha aqui ainda, não faltou? Cromatic. Ah, não, já tá ali. Cromatic 1. Tá? Tudo bem? Então, é sempre aos pares. O que que é um par? Eu tenho um par número 1, um par número 7, um par número 21, e assim sucessivamente. Tá? Bem, o par, o cromossomo, o par número 1, por exemplo, são cromossomos que têm as mesmas características. Quais seriam essas? Eles têm a mesma forma e os genes na mesma posição. A posição do gene, é o local do gene, a gente chama de... Locus. Locus. É onde fica o gene. Então, os cromossomos homólogos têm genes no mesmo locus. Ok? No mesmo local. Se eu for falar de vários locais, eu não falo locus. Locus já é... Locus é uma palavra... Pesado S, em latim, é singular. Quando eu for falar de plural, vários locais, eu falo loci, com i, tá bom? Lembra disso? Só estou desenferrujando aí umas coisas que vocês sabem, né? Ok? Locus, loci, etc. Bem, então eu tenho dois conjuntos. Cada célula minha é diploide. Se eu olho o cromossomo 1, do meu, eu tenho um par que veio da minha mãe, dona Tânia, e um par que veio do meu pai, seu Luiz. Esses cromossomos têm a mesma forma e os genes no mesmo local. Esses genes podem ser iguais ou podem ser diferentes. Lembra aquela história de homozigoto e heterozigoto? Tá? Então, se eles são iguais, eles estão em homozigose. Se eles são diferentes, eles estão em heterozigose. Ok? Tudo bem? Homozigose, heterozigose. Tá? Bem, agora vamos olhar a estrutura dos cromossomos. Se eu olhar, vou pegar um cromossomo, vou fazer ele maior aqui. O cromossomo tem regiões terminais e uma região aqui, uma constrição no meio. Essa constrição no meio, eu chamo ela de centrômero. É a constrição do DNA no meio. Tá? Centrômero. Outra palavrinha. Ok? Centrômero. É essa constrição mediana aqui. É a constrição do próprio DNA. O DNA fica apertadinho ali. Então, ele faz com que o cromossomo tenha dois braços. Esse lado é um braço. Se for maior, vou até fazer assim, quer ver? Vou fazer um curtinho. Esse menorzinho. E vou fazer esse grande, ó. Tá? E vou puxar o centrômero pra cá. Tudo bem? Esse é o braço curto. Braço curto. E esse é o braço longo. Braço longo. Tá vendo? Na ponta dele, nós temos a região satélite, que pouco interessa pra gente. E uma coisa interessante aqui, é o telômero. O que é o telômero? Telômero é uma região terminal do cromossomo que está associada com a duplicação da célula. Toda vez que a célula se duplica, o telômero se perde um pedaço. Ele vai ficando menor, 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 até chegar num ponto em que ele fica tão pequeno e a célula para de se dividir. Então, ele dá essa indicação pra célula. Ele é o reloginho que vai controlar a divisão celular. Tudo bem? Então, aqui está um cromossomo. Se eu for desenhar o outro, vou colocar aqui, braço. Vou desenhar o outro aqui. Certo? Uma cromátide, outra cromátide aqui. Tá? Então, ó, cromátide, só pra gente lembrar. Cromátide, está aqui, ó. Ok? Agora tem uma coisa. Fica ligado aqui, ó, no centrômero, um complexo proteico. Esse, então, ó, centrômero já está ali. Esse complexo se chama cinetócoro. Esse cinetócoro, nada mais é que um complexo proteico. Ele aqui, ó. Cinetócoro. É nele em que as fibras do fuso vão se ligar. Ó, deixa eu falar pra vocês. Hoje é o último dia. Hoje é o último dia que eu permito pessoas chegarem depois de 15 minutos de intervalo do começo da aula, tá? A partir de hoje, esteja claro pra todo mundo. Vai chegar, vai ficar do lado de fora. E o nosso compromisso é 7 e 15. Não é 7 e 25. Não é 7 e meia. Não é 7 e 40, tá? A aula começa às 7. O horário pra chegar é às 7. De preferência, antes das 7. Estamos combinados? Tá? Eu não quero ninguém chegando depois de 7 e 15. A partir da próxima aula, já avisei isso. Nós já estamos na terceira semana de aula. Se acontecer de novo, as pessoas me perdoem, mas vão ficar do lado de fora. Tá? Bem. Então, aqui tá o cinetócoro. Onde vão se ligar as fibras do fuso. Certo? Tudo bem? Vamos então... Aqui tá tranquilo, né? Agora vamos ver essas tais de fibras do fuso. Existe uma organela. Se você der uma olhada numa célula, a célula tá aqui e o núcleo tá aqui, ó. Existe uma organela que fica aqui, ó. Ao lado do núcleo. Tá? Perto o núcleo. A gente pode dizer assim, que ele marca o centro da célula. É a posição central mais importante. Porque o núcleo comanda o funcionamento da célula. Tá? Essa organela se chama... Está no centro, né? Aqui também estaria no centro. Uma palavra derivada de centro. Eu não posso colocar a mesma palavra. Então, essa organela é um par de centríodos. Mais um nome para nosso embrionário. Centríodos. 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 Esse centríodos é aquela organela esquisita, que ela é assim, ó. São pares. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. São pares de tubinhos. São pares de tubinhos. Tá? Então, ela é bem diferente do resto. São nove pares periféricos. Então, esse é um centríodos. Nove pares periféricos. De tubinhos, que a gente chama de microtúbulos. Nove pares periféricos. E um par central. Esses centríodos nunca ficam sozinhos. Na realidade, a gente sempre tem dois. E um fica assim com o outro, ó. Formando a letra T. Tá? Então, eles ficam assim, ó. Viram que eu coloquei aqui? Então, você tem um aqui. E um aqui. E o outro aqui, ó. Certo? O par de centríodos tem outro nome. Se chama centrosomo. Cuidado, hein? Olha aqui, ó. Olha aqui, ó. Então, essa organela, que é formada por dois centríodos unidos, assim, nessa forma de T, é o centrosomo. Nós só temos uma por célula. Diferente da mitocôndria, em que a gente tem várias. Diferente de todas as outras organelas, exceto o núcleo. O núcleo é um por célula, na imensa maioria das células. E o centrosomo, o par de centríodos, um por célula. Bem, pra quem que serve esse centríodo? O centríodo vai formar um citoesqueleto. O que que é o citoesqueleto? O citoesqueleto é uma organização interna da célula. Essa célula, esse citoesqueleto, serve pra dar a forma da célula e pra transportar coisas de um lugar pro outro. Então, o que que ele faz? Além dele dar a forma, ele é uma via, uma estrada pra transporte. Existem três tipos de citoesqueleto. O de actina, o de filamentos intermediários e esse aqui, formado pelos centrossomos. Esse citoesqueleto é o citoesqueleto de quê? De microtúbulos. Ou microfilamentos. Ok? Então, é pra isso que serve o centrossomo. Você vai pensar. E o que que isso tem a ver? É porque o centrossomo, além de tudo, ele vai formar as fibras do fuso. Fibras do fuso mitótico. Fuso mitótico. Bem, então você teria uma coisinha assim, outra aqui, uma coisinha aqui, outra aqui, e um monte de fibras passando assim, ó. Tá? Elas aqui, ó. Pra que que servem essas fibras? Pra prender os nossos cromossomos durante a divisão celular. Ok? Tudo bem? Então, eu acho que é isso. Vamos ver. Vou pegar uma caixinha ali. Vamos ver se eu lembro de mais alguma coisa. Se ele lembrar, eu falo, tá? Deixa eu pegar aqui. Pode ficar, Júlio. Vou pegar e mostrar pra vocês. É uma dessas. Não foi essa, é a outra. A outra. Pronto. Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos olhar? Vamos olhar comigo? Tá? Mais uma palavrinha. Eu vou puxar. Vou colocar isso pra cima aqui, né? Vou colocar aqui, ó. Cariótipo. Tá? E vou colocar mais uma. Genoma. Tá? E vou colocar mais uma. Vou apertar ela aqui, ó. Acho que eu vou colocar ela já tá ali. Deixa esse espaço e depois eu uso, tá? Bem, genoma é o conjunto de genes. Tudo bem? Genoma é o conjunto de genes. Enquanto cromatina é o conjunto de cromossomos. Não é assim? Então eu tenho aqui, ó. Um cariótipo. O que é o cariótipo? É a forma desse conjunto de cromossomos. Então aqui eu estou com o cariótipo humano. Tá? Como é que você faz isso? Você põe um remédio nas células e elas vão parar a divisão no momento que os cromossomos estiverem mais condensados. É lá na metáfase. E aí você destrói as células e leva elas pro microscópio e bate uma foto. Tá? Antes de bater a foto, desculpa. Você dá a droga. As células vão ficar com os cromossomos contraídos. Aí você vai chegar, né? Bem enovelados. Você chega. Destrói as células quando elas estiverem na metáfase. Células em divisão tem que ser. E depois você dá uma coloração. Usa um corante pra indicar as bandas dos cromossomos. Bandas não são genes. Tá? É estrutura decorrente do dobramento deles. Desse enovelamento deles. Cada cromossomo tem um número certo de bandas diferentes. Então eu... Aqui estou mostrando uma pessoa. Olha aqui. Na realidade, eu preciso tirar aqui. Vou mostrar um homem, tá? Eu. Então, ó. Eu tenho... Eu recebi do meu pai. Olha aqui, ó. A marca de masculino aqui embaixo. Então pra indicar os cromossomos aqui de baixo que eu recebi do meu pai. Esses que estão com a marquinha vermelha. Então, meu pai me entregou um Y. Tá? Eu vou tirar o X. Porque meu pai podia entregar tanto o Y quanto o X. Pronto. A minha mãe só tinha pra me entregar só o X. Tá? Só o X. Porque minha mãe é XX. Pronto. Tá aqui. Então o que acontece? Eu sou XY. Ou seja, eu sou do sexo masculino. Se fosse XX, assim, ó. Eu seria uma menina. Tá? Então, o homem é chamado sexo heterogamético. Porque consegue formar cromossomos gametas X e gametas Y. Tá? Então, olha aqui, ó. Vou pegar o primeiro cromossomo, o 1. O 1. Os cromossomos maiores são os de número menor. Então, o maior cromossomo é o 1. Eu tenho o 1 que eu recebi do meu pai. Aqui indicado com as bandas em vermelho. E o 1 que eu recebi da dona Tânia, minha mãe. Tá aqui, ó. Indicado com as bandas em azul. Só por título de curiosidade. Essas bandas, quando a gente faz a coloração lá, pra fazer o cariótipo, pra ver a imagem dos cromossomos, elas, bandas, ficam em azul. Pra que que a gente faz o cariótipo? Pra ver a ocorrência de alguma doença genética. Tá? Tudo bem? Tá vendo, ó. As bandas estão na mesma posição. E se eu fosse procurar os genes, eu teria os genes na mesma posição. Os genes, no mesmo locus. Os genes podem ser iguais, em caso de homozygose, ou diferentes em caso de heterozygose. Lembra aquilo que vocês aprenderam lá na genética? Tá? Tudo bem? Tá aqui. Então, esse sou eu. Tá? Bem, o que que vai acontecer na divisão celular? Existem dois tipos de divisão celular. A mitose, que serve pra gente formar células do corpo, ou seja, pra substituir as células doentes e as células velhas, senescentes, que a gente fala, e também pra crescimento. Isso é a mitose. A meiose é a divisão celular que serve pra formar os gametas. Então, quando eu for formar os gametas, eu vou escolher um representante de cada par de homólogos. Então, pode ser que eu escolha esse, ó, pra formar o gameta. Mas eu tenho a mesma chance de escolher esse. Tá certo? E assim a gente vai fazendo. Vai separando durante o processo de meiose. E vai formar uma célula que vai ter, ao acaso, só 23 cromossomos. Então, por exemplo, pega 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Esse. O sétimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. O sétimo. Desses dois, eu escolho um ao acaso. Pra colocar no gameta que eu tô formando. Gerando variabilidade genética, igual a gente vai aprender daqui a pouco. Tudo bem? Tranquilo? Então, isso aqui é uma imagem que a gente obtém num cariótipo humano. Vou voltar com os cromossomos que eu tirei. Deixá-los aqui. E te mostrar um cromossomo de verdade. Esse é um cromossomo, ó. Tem a região satélite. E tem aqui, ó, os telômeros. Aquele que controla a idade, o número de reproduções, divisões que essa célula vai poder ter. Essa aqui é a região da constrição, ó. O centríolo. Centríolo? Centrômero. Cuidado. Tá? Centrômero. E esse aqui é o cinetócoro. Aquele complexo de proteínas onde vai se ligar às fibras do fuso. Tá bom? Ok? O cromossomo fica assim. Olha as bandinhas dele. Na realidade mesmo, ele é assim, ó. Ele tem DNA enroladinho. Então, isso aqui tudo é DNA enrolado, tá? Se eu pegar os dois lados e pensar que eles são iguais, essa seria uma cromátide e essa uma cromátide. Esse é um cromossomo. Esse também poderia ser um cromossomo, tá certo? Se eu juntar os dois, continua sendo um cromossomo, com duas cromátides. Então, se tem uma cromátide, é um cromossomo. Se tem duas, é um cromossomo. Tá? Então, presta atenção, ó. Então, você tem o centrômero, o cinetócoro, tá? Onde vão se ligar as fibras do fuso que vêm do par de centríolos, ou centroossomo. Cuidado com isso. Ok? Tudo bem? Tá? Oi? O que é a região satélite? A região satélite é uma região terminal, tá? Que serve para alguns aspectos, localização deles, se vai fazer a terocromatina ou não, tá? Então, que não tem a ver com a nossa historinha aqui. Tudo bem com isso aqui? Tá? Entendido isso, eu vou falar sobre divisão celular. Tá? Eu vou, como vocês estão notando, eu vou bater uma foto do quadro, certo? Vou bater uma foto do quadro, colocar lá no grupo. Primeiro cantinho, agora aqui, esse pedaço do quadro entrou. Mais esse pedaço do quadro. Aqui, ó. Pronto. Tá? Agora eu posso apagar o quadro. Vou apagar o quadro, tá? Para a gente falar de divisão celular, propriamente dita. Mas, eu vou deixar isso aqui, ó. Isso aqui faz parte de uma atividade, tá? Então, eu vou apagar. Lembra que faltava uma palavra? Vou colocar aqui, ó. Pronto. Certo. Apaguei. E agora eu vou falar de divisão celular, tá? Vou começar dizendo o seguinte. Que existem dois tipos de divisão celular. A mitose. Eu já expliquei que é para substituir células velhas, senescentes, portanto. E para substituição de células doentes. E para crescimento. E a meose. Que é a divisão celular que me interessa. Que é para a formação dos gametas. Tá? A meose. Ela é dividida em duas partes. Ela tem duas divisões. Sequenciais, tá? Duas divisões. Nós temos a chamada meose 1. Em que você vai ter uma diminuição a metade do número de cromossomos. Ou seja, na espécie humana, você começa com uma célula 2N, ou seja, diploide, não é isso? Uma célula com duas ploidias. Uma célula diploide igual a 46. Que vai gerar duas células haploides. Duas células N. Tá? N. Aploides. N igual a 23. 23. Certo? Como você reduziu o número de cromossomos, a meose 1 é chamada de? Reducional. Divisão reducional. Divisão reducional. Tá? Mais uma para o nosso rol de coisas ali. Tudo bem? Essa divisão aqui, a separação de homólogos, que acontece então na meose 1. Ela é casual. Ou seja, conforme eu disse para vocês, pode ir um representante de um par, pode ir o outro representante. Tem a mesma chance de ocorrência de um ou de outro. Se um vai para uma célula, o outro vai para a outra. Quem vai para a célula 1 ou para a célula 2 é o acaso. Ok? Tudo bem? Isso é importante. Tá? Seguindo. Aí, essas duas células apoides entram na meose 2, na segunda divisão. Essa meose 2, você entra com duas células, então, N igual a 23, N igual a 23. Só estou pegando ali de cima, está vendo? E vai gerar 4 células, N igual a 23, N igual a 23, N igual a 23. Tá? Opa! Tem um mistério aí. Como a gente consegue isso? Parece que foram criados novos cromossomos ali, concorda? E não é verdade. Na realidade, as células que entram, elas são assim, ó. Na forma de gravata borboleta. E aqui, a célula está assim, ó. Então, vou colocar aqui. Olha, vou colocar aqui também, ó. Tá bom? Para a gente entender. Pronto. Agora, olha o que aconteceu embaixo. Vamos contar quantos nós temos? Quantos cromáticos? Uma, duas, três, quatro. Quantas eu tenho aqui embaixo? Uma, duas, três, quatro. Então, na divisão 2, na meose 2, você teve separação das cromáticos. É isso que acontece na meose 2. Separação das cromáticos. E pronto. Tá? Continua com o mesmo número de cromossomos? Sim, eu não enfatizei para vocês que se eu olhar isso aqui, ó, não é um cromossomo? E se eu olhar isso aqui, não é um cromossomo? Cromossomo com duas cromáticos. Cromossomo com uma cromática. Tá vendo? Então, na realidade, essa história de cloidia tem a ver com o número de cromossomos, não com o número de cromáticos. Estão entendendo? Então, a segunda divisão, ela é chamada divisão equacional. O que que quer dizer equacional? Deixar tudo igual, tudo exatamente como estava. Então, é uma divisão equacional. A meose 2. Por quê? Porque ela vai manter o número de cromossomos. Tá? Tudo bem? Então, é isso que essa divisão faz. Na primeira, você separa. Você vai pegar uma célula. Vai formar uma célula com um representante de cada par. Certo? E depois, então, por exemplo, eu vou escolher desse e desse um só. E a escolha é o acabo. Não dizia que eu escolhi esse. Pronto. Vai para a célula. O outro vai para a outra célula. Lembra? Duas células. Na segunda divisão, eu separo uma cromática da outra. É isso que acontece na meose. Certo? Bem. Tranquilo até agora? Vamos, então, agora começar a falar sobre a divisão celular meose propriamente dita. Bem, antes de falar da meose, eu preciso dizer para vocês que se eu tiver uma célula que tem uma vida de 24 horas, ou seja, entre o nascimento dela e a divisão dela, ela gasta 24 horas. Ela vai gastar 22 horas numa fase chamada intérfase, que é a preparação da divisão celular. Essa intérfase tem três períodos que a gente aprende normalmente. O G1, em que a célula vai crescer. G, quer dizer, growth, em inglês, que quer dizer crescimento. Então, growth 1, crescimento 1. É a fase em que ela vai aumentar o citoplasma dela, duplicar todo o conteúdo citoplasmático para dividir para as duas células filhas. Depois, ela tem a fase S, que é a fase de duplicação do DNA. Transformar o cromossomo, que era assim, assim, num cromossomo assim, duplicado. Isso acontece na fase S. Depois, você tem um novo crescimento, o G2. Agora, como é que funciona uma célula que tem uma vida muito longa? Porque a gente olhando assim, parece que ela está se preparando para a divisão, ou vai se dividir, porque lá em cima, aquela fatinha das duas horas, é a divisão propriamente dita. Então, o que acontece com a célula, por exemplo, com a célula da cartilagem, que leva quatro anos para se dividir? Ela fica numa fase chamada G0. O que é o G0? Na fase G0, ela tem um metabolismo normal, mas não está preocupada com a divisão celular. Certo? Tudo bem? Então, a célula da cartilagem, ela fica quatro anos cuidando da vidinha dela. Aí, quando ela quer se dividir, ela entra, sai de G0, entra em G1, passa pelo S e passa pelo G2. Quando ela terminar isso, ela vai entrar na divisão celular, propriamente dita. Nessa divisão celular, a gente chama isso de cariocinese. Essa cariocinese é aquilo que vocês conhecem. Prófase. Vou introduzir uma nova fase aqui, tá? Pró-metáfase. Essa, provavelmente, vocês não conhecem. Metáfase. Anáfase. E telófase. Não é isso? E depois, nós temos a divisão do citoplasma, que é a chamada citocinese. Vou colocar aqui uma cola, ó. Divisão do citoplasma. Tudo bem? Aqui, ó. Fiz uma colinha. Tá? Divisão do citoplasma. Pra ela gerar duas células filhas. Ok? Tudo bem? Já que eu tô falando de divisão do citoplasma, nas nossas células, a divisão do citoplasma é de fora pra dentro. Tá vendo? Tá ficando cada vez maior. Então, vem de fora pra dentro. Movimento de fora pra dentro, a gente chama de movimento centrípeto. centrípeto é de fora, de dentro pra fora, e centrípeto de fora pra dentro, não é? Lembra da máquina? Eu sempre confundia centrípeto e centrífugo. Sempre confundi. Aí, um dia, o professor de física falou assim, centrípeto e centrífugo. Pensa na sua máquina de lavar. Ela faz a centripitação ou centrifugação? Centrifuga. Quando ela faz, a roupa vai pra onde? Pra fora. Então, a roupa vai de dentro pra fora, fica grudada lá de fora. E o centrípeto é o contrário, de fora pra dentro. Se ela centrípetasse, as roupas iam ficar grudadas no centro da máquina. Tá certo? Então, esse movimento é centrípeto. Tá? Ou, a gente diz por estrangulamento. Porque é como se você pegasse a célula e espremesse ela, estrangulasse ela. Tudo bem? Tranquilo? Tá? Bem. Dito isso, a gente vai passar a conversar sobre meiose. Presta atenção. Meiose são dois movimentos desse aqui. Duas cariocineses e duas citocineses pra uma preparação única. Então, na meiose, só pra gente encerrar. Na meiose, eu tenho uma intérfase, eu tenho duas cariocineses cariocineses citocineses. Eu tenho duas citocineses. Pronto. Essa é a meiose. Aí a gente vai falar sobre ela na aula seguinte. Vou fazer a chamada. Tá? a eu tenho